Está na hora de criar novos caminhos com o Iveco Sway. Forte e confortável, o Iveco Sway foi projetado para superar desafios e oferecer viagens tranquilas com alto desempenho. O Iveco Sway foi testado e aprovado para a realidade das estradas brasileiras. Perfeito para o seu negócio. Alia potência, baixo custo de manutenção e uma impressionante redução de até 15% no consumo de combustível. Conectado e inteligente, possui assistência remota de última geração e conexão total do motorista e do flotista com o caminhão. E o que o torna seguro como nenhum outro. Possui uma cabine reforçada, retrovisores com amplo ângulo de visão e muito mais. Iveco Sway é a escolha certa. Visite a concessionária Carboniveco mais próxima de você ou entre em contato pelo WhatsApp.